Música Advertência! Hoje é um novo dia! Todos preparadas? Porque isso começa já! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, agora! Música Música Para tonificar as coxas ou apagar as costas, na parte interna das pernas, nós vamos ficar de pé e vamos separar as pernas. A continuação, vamos baixar até tocar com as mãos no chão e flexionamos as pernas. O exercício consiste em subir e descer sem sacar as mãos no chão. Lembre-se de descer tudo o que você puder. E quando você subir, puxa bem dos glúteos até a parte de fora. Vamos repetir esse movimento 15 vezes e faremos três sérios. Música Começamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze e quinze. Música Acabamos de fazer uma série, mas ainda tem que fazer outras duas. Então clica aqui nessa janela para continuar treinando juntas. Música Lembre-se de descansar uns 30 segundos entre série e série. Música A gente se vê no próximo vídeo. Música Agora continue treinando com mais exercícios. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no joinha E se inscrever no canal para receber mais vídeos e mais rotinas. Música 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 Música